Nós estamos aqui no escritório do diretor da empresa, que é o Renan, para falar sobre direitos autorais. Como é que funciona tudo isso? Tudo bem, Renan? Tudo bem, Valter. Direitos autorais é uma coisa que a gente ouve muito quando fala de músicas, estão tocando as músicas nisso, que tem direitos autorais. O que são direitos autorais? Toda obra que é composta por uma pessoa, ou seja, um intelecto humano, pode ser um direito autoral. Nem toda ideia significa que é passível de registro como um direito autoral. Mas as invenções humanas, como música, uma poesia, um livro, uma obra de arte, ou até mesmo o desenvolvimento de um site, e junto com ele, todos os seus elementos figurativos, mascotes, personagens, pode ser considerado como direitos autorais. E aí, eu preciso registrar? Por que é importante registrar? Exato. Para você identificar como sendo seu, não é necessário registrar a sua obra. E aí, alguém pode perguntar, então, por que a diretiva vai fazer o registro? Por que eu vou registrar? Exatamente. Algumas gravadoras, como a Sony Music, ela pede que o autor, ou o artista, ou o intérprete da música, ou seja, o compositor, se for gravar com a Sony Music, que ele tenha o registro das músicas no nome dele, feito no órgão oficial do país. E provar que é dele. Exato. Para ele poder também ter a questão dos royalties, e também ingressar no ECAD, receber os direitos autorais, se associar a uma entidade que possa reverter a ele os direitos autorais da execução das músicas. Que é isso que eu te falava, então, porque agora está muito em voga isso. Os direitos autorais de tal música, quanto é tocada, enfim, você vai recebendo se o registro é seu. Se não é, daí você não tem como receber, você tem como provar isso. Exato. Teve muitos casos aqui no Brasil, como o Morango do Nordeste, a questão do Michel Perrault, de pessoas que queriam provar que a música era delas e não conseguiram. O Morango do Nordeste eu lembro. Dessa eu lembro que foi uma confusão maior. Exatamente. Aquela, esse eu te pego, do Michel Teló. Porque, assim, se você vai num cartório e você identifica que naquele dia você quis comprovar que aquela obra autoral é sua, isso tem uma certa validade, mas é muito frágil. Por quê? Porque você não tem um certificado de registro que te dá os direitos, dizendo que aquela obra realmente foi depositada na Escola de Belas Artes ou na Biblioteca Nacional. Você tem como provar. Exatamente. Você tem uma abrangência maior. Porque, assim, tudo que está na internet tem um dono. Então é importante que as pessoas não vão pegando as imagens da internet e, de repente, constituindo a sua logomarca, constituindo o seu site, porque lá parece que é um território sem fronteira, mas tudo são direitos autorais. Que, pelo menos, respeitem os créditos, né? Você me falou que o Michael Jackson, e eu lembrei disso, ele comprou a obra da... Comprou todos os direitos autorais referentes às músicas e composição dos Beatles. O que significa isso? Ele pagou uma cifra milionária, mas de uma só vez os autores das músicas, os compositores... Passaram esses direitos. Passaram os direitos e receberam de uma só vez. Toda vez que uma música dos Beatles é executada, quem recebe esses direitos autorais era o Michael Jackson. Como o Michael Jackson faleceu há oito anos atrás, os seus herdeiros vão ter mais 62 anos para usufruir disso, porque são 70 anos após a morte, o ano subsecuente. Isso é uma maneira de garantir uma aposentadoria para os filhos, para os herdeiros. Se eu quiser gravar uma música, então, deles, eu posso pedir autorização, quer dizer, pedir autorização, negociar, porque é ele que vai dizer se eu posso fazer uma versão daquilo. Exatamente. É um belíssimo investimento, né? Ainda mais de uma coisa como essa, que faz festa no mundo inteiro. Aqui no Brasil, no meio gospel, muitos se inspiram no Hillsong, que é um grupo norte-americano, que compõe músicas para esse universo gospel e as pessoas pedem autorização e pagam um valor pequeno para traduzir. Porque não importa se você quer registrar a letra de uma música em português, se alguém constituiu essa letra, por exemplo, na França, no Canadá, nos Estados Unidos, o direito autoral vale no mundo inteiro. Então, eu compus uma música na Irlanda e quero fazer essa música no Brasil e em português, eu preciso da autorização desse grupo irlandês. Por exemplo, no YouTube, eu preciso ter a autorização deles e eu vou ter que pagar uma taxa se eles quiserem ceder para que eu grave a versão em português. Ok. E você fazendo isso, tem que pagar. Eu lembrei também de uma outra coisa. Eu li isso em algum lugar. A imagem da Merlin Mollum é uma coisa que a mulher morreu, nossa, tem 50 anos e ainda continua rendendo. Mas tem uma pessoa que comprou os direitos. Tudo que sai com a imagem dela, com o nome dela, pertence a essa pessoa. São os direitos autorais sobre a imagem. Exatamente. Comprou sobre a imagem. Geralmente, a imagem de um personagem que teve destaque fica com os herdeiros. Como a Merlin não teve herdeiros e nenhuma família reivindicou, esse é para que ele queimou. Agora eu lembrei. Isso aqui, para a atenção ao Disney, só pode toda a coleção, até isso aqui é uma coleção da Riachuela assinada pelo K200, todas essas imagens da Disney tem uma coleção. Eles precisaram pagar para a Disney para poder usar isso aqui durante um determinado tempo. Isso eu sei que é assim que funciona. A gente chama de obra licenciada, ou seja, houve um pagamento de royalties para a Walt Disney por parte da Riachuelo para poder utilizar na estampa. Se não tiver essa autorização, é pirataria. No caso da Riachuelo, ela não ia fazer porque é uma grande loja, mas essas lojas copiam e faziam isso para pirataria. Bom, isso vale muito a pena você registrar o seu nome ou uma coisa que você criou, porque isso pode crescer, fazer sucesso. É uma fonte de renda. É uma fonte de renda. Por exemplo, para finalizar, o Mussum, que faleceu já há 22 anos atrás, tem agora uma cerveja com o seu nome. Se não me engano é Forever, eu não lembro agora o nome da cerveja, mas quem está recebendo sobre o nome e a imagem que vai na estampa do rótulo é o filho dele que lançou essa cerveja com o nome dele. Então ele tem o registro e tem, vamos dizer assim, a autorização legal por ser um herdeiro direto de usufruir do nome da imagem do pai. Muito bem. O assunto você viu que é sempre super interessante, sempre tem imagem, sempre a gente está aprendendo. Mas o que importa é você guardar. A diretiva, marcas e patentes serve para proteger a sua ideia, a sua logomarca, o nome da sua empresa, registrar tudo aquilo que você considere interessante. De uma tatuagem a uma música ao nome da sua empresa, como eu falei. É isso, Renato? É isso aí, Pati. Obrigado, sucesso ao seu trabalho. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí